Música Amigos da TV Cidade, a nossa saudação Quero cumprimentá-los, muito bom estarmos juntos a partir de agora Na edição de hoje do programa Cidade Aberta Aqui da TV Cidade e Farroupilha O canal 14 da NET para toda a nossa Farroupilha Você nos acompanha no 14 da sua NET em Farroupilha E também de Farroupilha para o Mundo Porque a TV Cidade está hoje disponível na Rede Mundial de Computadores Na internet, no nosso site www.tvcidade.net E claro que a grande sensação do momento É o aplicativo da TV Cidade Farroupilha É isso mesmo, você pode baixar o aplicativo da TV Cidade Farroupilha No seu celular e depois você poderá nos acompanhar De forma gratuita em qualquer parte do planeta Desde que haja sinal e cobertura de internet Legal essa hein, estamos de Farroupilha para o Brasil E também o mundo Então baixe, eu tenho certeza que você já baixou o aplicativo Mas caso contrário, ainda não o tenha feito Faça-o o quanto antes e tenha a TV Cidade Na palma da sua mão, no seu celular O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas Com os assuntos do momento O nosso dia a dia em discussão em pauta Aqui nos estúdios da TV Cidade Na rua Rui Barbosa, número 12 Oitavo andar, onde estamos localizados A uma quadra da Praça da Igreja Matriz Do nosso município No programa de hoje, nós vamos falar sobre um assunto Que movimenta muitas pessoas Principalmente jovens Mas pessoas de todas as faixas etárias É cada vez mais comum Conversarmos com pessoas que dizem que Estão fazendo ou que planejam fazer um intercâmbio O que é um intercâmbio? É sempre uma oportunidade de conhecer Outras culturas, outros países Ou seja, são as pessoas que vão E as pessoas que vêm Muita gente vem para o Brasil também fazer intercâmbio E muitos brasileiros vão fazer intercâmbio nos Estados Unidos Na Inglaterra, na Europa, por aí afora Enfim, o mundo se torna cada vez mais pequeno para as pessoas E aqui em Farroupilha, graças também à escola de idioma Talkers Nós estamos com uma cidadã americana Que está promovendo, que está realizando o intercâmbio Ela está em Farroupilha já há algumas semanas E vai permanecer mais alguns dias aqui na nossa comunidade É o assunto do programa Cidade Aberta de hoje Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade A gerente da escola de idiomas Talkers A Patrícia Peroni Que é a nossa aqui de Farroupilha A natural da linha Machadinho E também a Caterine, agora me ajudem na pronúncia Getson Getson, está aí ela Ela é dos Estados Unidos, é americana E está participando de um intercâmbio aqui no Brasil Quero agradecer a presença de vocês Cumprimentá-las Inicialmente Patrícia, obrigado por ter lembrado Da TV Cidade também para esse momento todo especial É sempre muito oportuno termos o conhecimento de outras culturas E a visão de outras pessoas sobre a nossa realidade Bem-vinda, tudo bem com você? Tudo bom Muito obrigada pela oportunidade também de estarmos aqui É um prazer poder compartilhar essa experiência Da nossa intercambista com toda a comunidade Quero só cumprimentar aqui a Caterine Bem-vinda, tudo bem com você? Obrigada, tudo Qual é a tua primeira impressão? Só uma pergunta assim, bem rápida, bem de manchete Qual é a tua primeira impressão sobre o Farroupilha? O que você está recebendo aqui de impressão Tendo da nossa comunidade? Eu... A minha primeira impressão é que a gente aqui é muito querida As pessoas aqui são queridas Muitas queridas Isso te chamou a atenção logo na chegada, então? Sim, porque quando a gente me... Ou quando as pessoas me... Quando eu cheguei, elas me daram um beijo, um abraço Afetividade É isso, né? Olha só Bom, Patrícia, me ajuda a explanar também para os nossos telespectadores Enfim, a Caterine é uma intercambista, está aqui em Farroupilha Como nasceu todo esse projeto? Enfim, é o foco também de trabalho da Escola de Idiomas Talkers Enfim, nos fala um pouquinho nesse sentido Como que uma americana, a Caterine, chegou até Farroupilha Certo A Talkers tem como objetivo, então, poder proporcionar para os alunos uma vivência cultural Trazer pessoas de fora, para quem estuda um idioma é sempre muito válido, é muito importante E a Talkers, então, começou um projeto de intercambistas A gente começou em fevereiro com uma russa Lá da Sibéria, lá de onde é bem frio Em seguida recebemos, então, a Caterine Tivemos já uma finlandesa E a gente fez esse programa justamente para ser uma troca de experiências Tanto para o intercambista, quanto para os nossos alunos e equipe Que sempre a gente aprende, nós aprendemos muito Os alunos aprendem muito, o intercambista aprende muito Todos saem ganhando na história Todos Todos Com certeza É, até porque o próprio nome já diz Intercambio, é uma troca de conhecimentos, é uma troca daqui a pouco de uma difusão De uma cultura também, não Porque, mas enfim, é uma oportunidade que as pessoas têm para se aproximarem Como eu dizia na abertura do programa, o mundo está cada vez mais pequeno, né? Cada vez mais próximo Até para poder mostrar para as pessoas exatamente isso, né? Que hoje em dia a gente não tem muitas fronteiras, né? Assim como a TV aqui de Farroupilha é difundida pelo mundo todo Pessoas do mundo todo podem vir para cá Nós podemos visitar qualquer país Existem algumas coisas, claro, que precisam ser feitas para poder visitar Mas a gente não tem barreiras, né? Basta a gente querer E também é um incentivo para o pessoal de Farroupilha O pessoal lá da escola ver Que sim, que a gente trouxe uma americana Assim como um Farroupilhense pode ir para os Estados Unidos Mostrar as possibilidades, né? Já tivemos então a presença aqui de uma americana Já tivemos uma russa também, é isso? Sim, aham E uma finlandesa, é isso, né? Aham Rússia, Copa do Mundo chegando pela frente, enfim Agora americana também Muito importante Mas, Katerine, me conta um pouquinho assim Quando que você teve a oportunidade de... É o seu primeiro intercâmbio? É É o primeiro Quando você teve a oportunidade de vir aqui para o Brasil Para Farroupilha Como é que você optou por Farroupilha, por Brasil? Como é que foi essa tua escolha? Me conta um pouquinho desse... Do que te moveu a participar desse intercâmbio? Eu já estudava o português há tempo Eu comecei a estudar o português em 2012 2012? 2012 Mas eu parei de estudar faz dois anos Então eu estava no bom Lembrando e revisando as minhas notas no caderno Mas a realidade é que eu adoro o Brasil Eu me apaixonei para o Brasil no 2012 Eu queria aprender porque eu gostaria muito Gostava muito de estudar idiomas Sim E eu já estava estudando o francês e espanhol E eu queria aprender um mais... Várias Inclusive o português Inclusive Isso Certo E eu aprendi sozinha ao início Porque o meu ensino médio Eu morava numa cidade pequena Quando eu estava no ensino médio Quando eu morava com os meus pais E aí eu tinha que aprender sozinha ao início Porque eu não tive nenhum professor brasileiro Na escola Certo, certo E claro que também todo esse lado te move muito Me chamou a atenção, né Patrícia? Porque nós estamos aqui Muitos brasileiros dizem assim Não, eu quero conhecer os Estados Unidos Os Estados Unidos é isso E olha, uma americana diz Não, me apaixonei pelo Brasil O que o Brasil tem Que você se apaixonou tanto assim pelo Brasil? Eu acho que foi a cultura As pessoas, a língua Eu acho uma língua muito, muito bonita E a cultura A cultura das pessoas Sim A música O modo como as pessoas vivem Convivem aqui Isso te impressionou já de chegada, né? Sim Sim E aí você começou Foi o teu primeiro intercâmbio, né? É, mas a minha terceira vez aqui no Brasil A terceira vez no Brasil Quais são as tuas outras duas experiências no Brasil? As duas foram no Rio de Janeiro Rio de Janeiro Cidade maravilhosa Não é como a cidade maravilhosa Mas a Serra Gaúcha também Tem as suas paixões, né? Patrícia Não podemos deixar de lado, né? Eu acho que a realidade é que Quando pessoas de fora pensam no Brasil Normalmente pensam no Rio de Janeiro E eu queria aprender um lado diferente do Brasil Que todas as outras pessoas não conhecem Não conhecem Certo O que que você Como é que o Brasil é visto lá fora? Por exemplo, nos Estados Unidos Será que vale a pena essa pergunta? Mas vamos lá, né? Seja sincera Como o Brasil é visto lá fora? Bom, eu acho Nos Estados Unidos Sim Eu acho que todos os países Têm os seus estereótipos Por exemplo Eu já falei para muitos alunos No que eles pensam Quando pensam nos Estados Unidos E todo mundo tem os seus estereótipos O estereótipo do Brasil Que as pessoas de fora pensam Quando pensam no Brasil É a samba E o Cristo Redentor Pau de Açúcar Praias Praias, samba, Cristo Redentor Carnaval, futebol Aqui no Brasil não se atrapalha É isso que O Brasil é visto assim lá fora? Mais ou menos Mais ou menos assim E agora, claro A questão da corrupção também Os desmandos políticos Isso também tem manchado muito o Brasil? Pode ser Pode ser Sim E aí você Quando teve a oportunidade Do seu primeiro intercâmbio Claro De conhecer mais Essa cultura do Brasil Você é apaixonada Como disse Pela cultura Pelo Brasil Você foi logo Para o Rio de Janeiro Claro que o Rio de Janeiro É uma realidade Aqui a nossa realidade É outra Gostou do Rio Mas está gostando Daqui da Serra também? Muito Muito Gostando muito Gostando muito Sim É diferente Eu queria diferente Então eu gosto muito Porque a gente aqui São queridas Quando eu fui ao Rio de Janeiro Eu tinha muitas turistas Muitas turistas E eu não Mas todas as turistas Também eram do Brasil Então era muito difícil Para mim saber Quem era carioca E quem era de outra parte De outro país E do próprio Brasil também Porque o Brasil é um país continental Muito grande Com certeza Você está aqui em Farroupilha Desde quando? Quando é que você veio para cá Catrini? Eu estou aqui há quatro semanas Quatro semanas Eu vou ficar por seis Seis semanas Então agora Meados do mês de maio Você estará deixando Farroupilha Claro que nesse período todo Muitas atividades Muitas ações Depois você vai nos contar Um pouco mais também Nós estamos conversando No dia de hoje Com a Catrini Que é americana É uma intercambista Está em Farroupilha Já há quatro semanas Vai permanecer aqui Seis semanas Ela participa de um intercâmbio Estados Unidos Com o Brasil Graças a Talkers Escola de idiomas Aqui do nosso município De Farroupilha Nós vamos ao nosso Espaço de apoiadores Em seguida A gente volta Com a continuidade Do programa Cidade Aberta Na TV Cidade Farroupilha Falando mais sobre A questão do intercâmbio E também Colhendo um pouco mais Das impressões Da Catrini Que hoje está com a gente Sobre o Brasil Sobretudo A respeito Muito mais Aqui de Farroupilha Fiquem ligados O bate-papo está legal Só fazemos Faremos uma pausa E logo logo Voltaremos Empório das Carnes Rua Marechal de Odoro Da Fonseca 356 O Empório das Carnes Tem tradição E muita variedade Para o seu churrasco Carne fresca Com procedência Qualidade E higiene A empresa Oferece carne Com cortes especiais Para o seu dia a dia E para aquele churrasco Além dos seus Atradicionais clientes Atende também A diversos restaurantes E cozinhas industriais Em Farroupilha E Caxias do Sul Todas as segundas Terças E quartas Tem promoção Para as donas de casa De quinta A domingo A promoção Para os que gostam Do churrasco Do final de semana No Empório das Carnes Você também encontra Uma variada linha De acompanhamentos E bebidas Para o seu churrasco Almoço E janta Temperos E acompanhamentos E grande variedade De congelados Inclusive Diversas marcas De cervejas Artesanais O Empório das Carnes Está a sua disposição Na Rua Marechal De Odoro Da Fonseca 356 Watts 054 999 90 0073 Consultório Dentário Do Dr. Gelson Bregolin Atende em todas as áreas Da odontologia Na restauração Da estética dentária Aparelhos ortodônticos Tratamentos gengivais Nas próteses em geral Implantes Nas cirurgias corretivas Clareamentos Limpeza da placa bacteriana Experiência de 30 anos Onde atua juntamente Com uma equipe de profissionais De alta capacitação Experiência E competência Em todos os trabalhos Agende sua consulta Periodicamente E mantenha seus dentes Fortes Saudáveis E seu sorriso bonito Atendimento personalizado É no consultório dentário Do Dr. Gelson Bregolin Rua Pinheiro Machado 195 Sala 304 Fone 3261 3331 Minuto da água Apoio Corsan A vida tratada Com respeito Ao lavar a louça Primeiro limpe Os restos de comida Dos pratos e panelas Com uma esponja E sabão E só aí Abra a torneira Para molhá-los Ensaboe tudo Que tem que ser lavado E então Abra a torneira Novamente Para o enxágue Definitivo Se você optar Por usar a máquina De lavar louças Ligue ela somente Quando ela estiver cheia Numa casa Lavando louça Com a torneira Meio aberta Em 15 minutos São utilizados Cerca de 117 litros De água Com economia O consumo Pode chegar até A 20 litros Minuto da água Apoio Corsan A vida tratada Com respeito Abrir uma torneira E servir um copo D'água É tão comum Que você nem pensa Como tudo acontece São 6 mil pessoas Trabalhando Para que você tenha Água própria Para consumo Milhões de litros São captados Limpos Descontaminados E armazenados Todos os dias Para que esta água Chegue a sua casa Limpa e saudável Cada gota É a certeza De um futuro sustentável Corsan Com você Para tratar a vida Com respeito Governo do Estado Todos pelo Rio Grande De volta pela TV Cidade Farroupilha Canal 14 Da NET Para toda a nossa região Farroupilha Também para todo o planeta No aplicativo de celular TV Cidade Farroupilha Baixe aí no seu celular E tenha a TV Cidade Na palma da sua mão Ao vivo Com a nossa programação E ainda também No site www.tvcidade.net O programa Cidade Aberta De hoje Recebendo Uma intercambista Ela é americana A Catarina Que está com a gente Juntamente também Com a gerente Da escola de idiomas Talkers A Patrícia Peroni Aqui nos estúdios Da nossa TV Cidade Farroupilha Até explicando um pouquinho Como acontece o intercâmbio A Patrícia Por exemplo Pela identificação Dela muito forte Como a minha Também com a cultura italiana Com a tradição Já teve a oportunidade De realizar um intercâmbio Com a Itália Você fez um intercâmbio No passado também Relata um pouquinho Desse Das contribuições Enfim Como um intercâmbio Pode agregar E pode abrir Horizontes Na vida de uma pessoa De um jovem Enfim De um ser humano O intercâmbio Como o Leandro comentou Eu fui para a Itália Por uma identificação Muito grande Com o país Com a cultura E o intercâmbio Ele Quando a gente Vivencia mesmo A cultura do país Eu também fiquei Seis semanas No mesmo período Da Catherine Foi muito bom Porque eu aprendi Um modo de vida Diferente Eu aprendi costumes E a gente nunca volta A mesma pessoa Sempre voltamos Diferentes Em cada viagem Seja ela nacional Ou internacional Mas o intercâmbio Mexe muito mais Assim É Uma mudança interior Muito grande É mais do que Por exemplo Vamos fazer uma viagem A Itália A os Estados Unidos Vamos passar lá Oito dias Dez dias Quinze dias Uma viagem de negócios Uma viagem a lazer É uma coisa Agora o intercâmbio É mais profundo ainda É Porque a gente Quando eu viajei E a mesma experiência Que a Catherine Está tendo agora É diferente Você ficar hospedado Num hotel A turismo Você vivencia O seu dia a dia Quando eu fui Quando eu fui Eu fiquei Eu fiquei numa casa De família Com um casal Italiano Tinham duas filhas Então eu vivenciava A rotina deles De ir pra escola De tomar café da manhã No final de semana Então isso sim Que é realmente Um intercâmbio Porque é uma troca De experiências De experiências Estava vivendo Exatamente No dia a dia Como que Aquela família Tinha os seus hábitos Os seus costumes Como era o seu convívio social O convívio familiar A educação Quer dizer O intercâmbio É como se fosse Uma esponja Que você coloca na água Ela até pode estar seca Mas depois que você Coloca ela na água Ela vai absorver Muita coisa Sim E o intercâmbio Tem todo esse lado também E é um aprendizado Muito grande Com todo o respeito Às bibliografias escritas Mas o intercâmbio Está muito à frente Porque a pessoa Vivencia aquilo Sim Vivencia e aprende o idioma também Claro Facilita bastante Muito Você vai aprender Muito mais rápido No intercâmbio Do que De um livro Você teve dificuldades Quando você chegou ao Brasil Pela primeira vez Em aprender Você já estudava o português Mas teve dificuldade Em aprender A se comunicar Como é que foi Todo esse lado Porque Ok Falar inglês Tudo bem Mas falar português Aqui no Brasil Sim Há algumas dificuldades Mas eu estava Tão empolgada Para estar aqui Pela primeira vez Quando eu vim Sim Há dois ou três anos Dois ou três anos Certo Pela primeira vez Foi muito legal É difícil agora Porque eu falo Todos os dias Em português Sim Fora das aulas de inglês Lá na Talkers Eu falo português No mercado Não sei Na farmácia Todas as partes Então é Como ao final do dia Eu fico Muito Cansada Cansada Sim Claro Perfeito E aqui em Farrupilha Quando você chegou Há quatro semanas Catarina Me conta Como é que foi Já no aeroporto A receptividade Você Você me falava Aqui na recepção Também De que no aeroporto Já te marcou bastante É isso? Sim Em Porto Alegre Porque a Paty me pegou Sim A Patrícia Foi Foi te recepcionar No aeroporto Isso E aí Chegando em Porto Alegre Depois o momento De subir a serra De vir para a Farrupilha Me conta esse caminho O que foi Que te chamou a atenção Ali? Bom, estava duas Da madrugada Não era possível Ver muito a filha Os fusos Horários Voos E companhia limitada Demora aqui Mais ou menos Duas horas Para chegar Até a Farrupilha De Porto Alegre No caminho Eu aprendi Do Grêmio E Inter Era uma das primeiras Coisas que eu aprendi Quando eu cheguei Aqui Na Serra Gaúcha Então Foi muito legal Eu já vou fazer Um teste agora Se realmente Vale a pena Entre Grêmio E Inter Qual mais Te cativou? E agora? Aqui no Rio Grande do Sul Nós somos Grenal Tudo é Grenal Casi Grêmio Ou Inter Fica a vontade Para falar Está tranquilo É Eu Simpatizou mais Com o Mais ou menos Grêmio Eu acho Não precisa falar Mais nada Não precisa falar Mais nada O Grêmio O Grêmio É campeão Mundial O Grêmio A controvérsia A controvérsia A tristeza colorada Sim Eu sou Grêmio Isso não tem problema Nós convivemos Não Apenas para descontrair Um pouco Então A tua primeira O primeiro aprendizado Aqui do Rio Grande do Sul Foi a questão futebolística O futebol Grêmio E Inter As pessoas se identificam Como americanas Como americanas Isso Não tanto A conexão A outro país Não é tão forte Como eu vejo aqui Tão forte Em 1875 Então já É um período longo Mas é ainda mais forte Eu acho A conexão Mais forte ainda Você acha E essa questão alimentar Porque uma das preocupações Que a gente Agora vou dar um testemunho Meu também Em 2008 Quando eu fui a Itália Passei quase 15 dias Na Itália Latina Roma Toda esta região Uma das grandes preocupações Que a gente tem também É com relação A alimentação Adaptação A alimentação Então claro Que a Itália Tem uma alimentação Muito próxima da nossa Mas não é igual É bem Tem muitas diferenças A Patrícia lá esteve também E sabe muito bem O italiano diz O primo piatto O secondo piatto O terço piatto Ou seja O primeiro prato O segundo prato O terceiro prato E por aí afora E claro que nós visitamos Algumas regiões Que eram litorâneas Então muitos frutos no mar E eu já tenho uma Rejeição com frutos do mar também E aí o pessoal dizia assim Não, tem camarão Não, grátis É grátis É grátis Já não sou chegado Mas aqui te chamou a atenção Do cardápio alimentar aqui Algo que você gostou Daqui a pouco Algo que você não tenha gostado Desse lado da alimentação Nos fala um pouquinho também Eu gosto muito do churrasco Churrasco Gaúcha Eu acho muito Porque tem churrascarias Também nos Estados Unidos Tem churrascaria nos Estados Unidos Mas custa bastante O custo é elevado Isso E normalmente é uma coisa especial Sabe como por exemplo Para um aniversário Aniversário de cada mês Momentos top Isso E aqui é quase todo dia Isso Todos os domingos Todos os domingos Quase todos os domingos A gente faz churrasco É muito legal O churrasco te chamou a atenção O que mais? Ah, o que mais? Eu já provei o sagu Eu gostei Sagu Sagu Italiano sem sagu Não é italiano Ok, descendente Eu vi as corações de frango Sim, um coraçãozinho de frango assado Massas Gostou das massas? Gostei É, gostou Pizza, gostou? Pizza é bem diferente Do que lá Bem diferente? É Eu sempre falo que os brasileiros São muito criativos Aham Como por exemplo Tem as corações dos frangos Lá na pizza É interessante Agora claro que tem um prato Que eu vou ter que fazer uma pergunta Quando se pianta A bela polenta A polenta Já provou ou não? Já provei E aí, é tudo isso ou não é tudo isso? É muito legal É muito legal também Eu provei na casa dos pais da Paty Na casa dos pais Até ajudou a cortar a polenta A caia a polenta Com o fio? Com a faca Com a faca É Mas enfim Então até que cortou, né? Com certeza Você preferiu Agora vou investigar um pouco mais Essa questão da polenta também Você preferiu aquela polenta Recém feita ali Cortada Ou aquela polenta Que depois é colocada Numa chapa Que ela é sapecada Gente, de sapecada Enfim, o termo usado também Brustolada Não sei se ela teve a oportunidade Patrícia De saborear a polenta Brustolada Brustolada Acho que ainda não Ainda não Mas estamos planejando o dia 11 Com a abertura do Entrai Ah, no Entrai Contro das tradições Bom, tá aí Para ver muito sobre cultura italiana O Entrai é uma É uma demonstração Do que acontece Da forma como que Os descendentes de italianos Que aqui vivem Também celebram A parte gastronômica Cultural As atividades festivas E por aí Afora De alimentação Algo mais Que Pode ficar bem à vontade Algum prato Assim que você Hum, esse eu não gostei Alguma coisa que você Não apreciou Foi as corações do frango É, esses não? Esse não Não consigo Não consegue? Porque eu sei que são corações É Certo Olha aí Que legal E a forma como as pessoas Conversam aqui É diferente do que lá Nos Estados Unidos Ou não? Tem esse lado da afetividade Mais próximo Que você falava No início da nossa conversa? Eu acho que a diferença Mais grande É que Aqui Eu Por exemplo Eu posso conhecer Uma pessoa Pela primeira vez E eles vão me convidar Para um jantar Na casa deles Pela primeira vez Quando eu Conheço eles É bem diferente Para entrar na casa De uma pessoa Nos Estados Unidos Normalmente você é um amigo Muito, muito próximo E é bem diferente Porque tem alunos Por exemplo A família dos alunos Natalkers Que me convidem Para jantar Ou almoçar Com eles No domingo No sábado É É diferente É diferente Já nos Estados Unidos Assim, ó Tem que ter alguma cancha Tem que ter algum tempo Tem que ter algum tempo Não é qualquer um Que entra na residência Na tua residência Lá nos Estados Unidos Aqui Conheceu É quase amor À primeira vista Bom Nós encerramos aqui Esta primeira edição Do programa Cidade Aberta De hoje Com a presença Da Catherine Que é americana Está participando De um intercâmbio No município De Farroupilha Graças à escola De idiomas Talkers A gente está conhecendo Um pouco mais As impressões dela Também depois falaremos Sobre a educação Enfim Alguns pontos turísticos A religiosidade Nossa Aqui Enfim É sempre bom Ouvir essa impressão Do outro lado De uma pessoa Que não convive Conosco Que não está aqui E também Com a presença Da Patrícia Peroni Que é a gerente Da Talkers Que proporciona Está proporcionando Esse intercâmbio Com a Catherine Que está com a gente Nós vamos Encerrando esta edição Do programa Cidade Aberta Na sua Na nossa TV Cidade Farroupilha Não percam a segunda edição Nós vamos voltar A falar mais sobre Esse assunto Um forte abraço E a gente se encontra Ao longo da programação Da TV Cidade E a gente se encontra E a gente se encontra